Olá, pessoal! Como vocês já sabem, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, na cor magenta, e uso óculos. Certo, pessoal? Hoje, então, a gente está indo para a nossa aula. Continuando na temática de eletromagnetismo, a gente está entrando em Lei de Ion. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, algo que não ficou tão claro nas aulas. As nossas aulas anteriores, elas foram destinadas, então, a gente entender como que funcionava mais pensando nas cargas isoladamente, a eletricidade. E agora a gente vai começar a ver como que um conjunto de vários conceitos que a gente já viu vai funcionar, mais na prática. Então, agora começam a aparecer coisas mais do nosso dia a dia. Bom, então, para começar a nossa aula, como sempre, vou fazer uma pergunta para a gente tentar, então, respondê-la no final. O que causa um choque elétrico no corpo humano? Pensa no corpo humano ou em qualquer outro ser vivo. A corrente ou a voltagem? Então, voltagem a gente já falou sobre. E agora a gente vai falar, então, sobre a corrente. A gente precisa entender o que é corrente. Então, a corrente elétrica, ela é definida como sendo o fluxo de carga elétrica. É basicamente isso, o fluxo de carga elétrica. Então, como a gente tem um fluxo, a gente quer dizer que está havendo, então, uma variação. Está passando um certo tempo. Então, variação de carga dividido pela variação do tempo. É como se a gente tivesse um cano de água, por exemplo, e estivesse passando água por esse cano. Mas, no caso, o nosso cano aqui, ele está passando eletricidade. Está passando vários elétrons. Corrente elétrica, então, a unidade medida é 1 ampere. A gente já vai ver por que é 1 ampere. E a quantidade de carga, o coulomb, como a gente já viu. E o tempo, segundos, minutos, horas. Bom, então, se eu tenho um certo fio condutor de eletricidade, eu tenho vários elétrons, aqueles que a gente chama de elétrons livres, soltos nessa superfície. O que acontece com eles? É como se eles não tivessem dono. Eu já conversei isso com vocês. A gente tem vários átomos, geralmente são metais. E esses elétrons, eles são livres. E aqui eles estão, de certa forma, desorganizados. Então, quando a gente passa uma corrente, a gente quer dizer, então, que a gente quer que esses elétrons sigam uma direção específica. Então, aqui já houve uma certa organização dos elétrons. Que eles estão indo, então, para a direita. Então, aqui a gente diz que não há corrente. E aqui sim há corrente elétrica. Porque eles já estão organizados. Bom, então, sobre o ampere, que é a nossa unidade de medida. André-Marie Ampere. Ele nasceu em 1775 e morreu em 1836. Ele é mencionado, então, com frequência como sendo o Newton da eletricidade. Esse é um apelido. Na década de 1820, ele mostrou que fios paralelos conduzindo correntes de mesmo sentido se atraem. E postulou que a circulação de cargas fosse responsável pelo magnetismo. Aqui já é um certo spoiler das nossas próximas aulas. Que vai ter relação, então, com o magnetismo. A gente vai conversar sobre esse termo em específico. Em sua homenagem, então, a unidade de corrente elétrica é o ampere. Então, aqui, claro, a gente falou de magnetismo. Mas o magnetismo, ele está, sim, relacionado com a eletricidade. E por isso, então, que em sua homenagem, a unidade da corrente, o nome dela é ampere. Bom, então, falando sobre corrente, existem dois tipos que a gente usa, que é a corrente contínua ou alternada. Lá, no tempo em que se começou a pensar sobre isso, a começar a se distribuir energia elétrica em grande escala, se tinha uma dúvida. A gente vai usar corrente contínua ou corrente alternada? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que é a corrente contínua? É o que a gente vai usar nas nossas aulas. Que é o caso mais simples. Onde a gente tem um fluxo contínuo de elétrons. Já quando ela é alternada, o que isso quer dizer? Eu tenho essa corrente aqui. Vejam que ela parece uma onda, quando a gente vai colocá-la no gráfico. Por quê? Porque em certo momento ela é positiva, depois ela volta e fica negativa. Positiva, negativa. Positiva, negativa. Então, é como se os polos de positivo e negativo ficassem se alterando constantemente para sempre. Pensem no movimento do elétron em um fio, por exemplo. Ele fica indo e voltando. Indo e voltando. Por isso que quando a gente coloca no gráfico, em relação ao tempo, fica isso daqui. Mas o movimento, se a gente for pensar mais simples, é ele vai e volta, vai e volta. E aqui não, ela vai sempre. Então, essa é a diferença. Então, sobre essa questão da contínua ou alternada, que eles pensavam naquela época, que inicialmente a contínua seria melhor para a distribuição elétrica, porque ela é mais segura, as tensões são mais baixas. Então, mas havia um pessoal que defendia a corrente alternada, porque ela conseguia ir, então, a distâncias maiores. Porque ela conseguia uma tensão muito mais alta. Então, eu quero recomendar para vocês esse filme aqui. O nome é A Batalha das Correntes. Ele mostra, então, a história de George Westinghouse, que era um empresário. Ele defendia a corrente alternada. O Thomas Edison, que também era um empresário. Ele defendia, então, a corrente contínua. E aqui também aparece o Nikola Tesla, que era um inventor. E ele era o principal, quando se fala em corrente alternada. É interessante a gente olhar esse filme pensando em algumas coisas. Esse filme é estadunidense. Então, de certa forma, isso aconteceu historicamente também. O Nikola Tesla era sérvio. E ele foi, então, para os Estados Unidos para conseguir desenvolver a questão do motor concorrente alternada. Então, de certa forma, ele foi um pouco não lembrado na história. E tanto que ele não aparece na capa do filme. A gente tem, então, na capa o George Westinghouse e o Thomas Edison. O Nikola Tesla não aparece aqui. Como as duas figuras, então, que defendiam uma corrente contínua e o outro alternada. Mas é importante a gente lembrar, então, do Tesla também como uma figura importante nesse processo. Ele aparece, sim, no filme. Mas nem tudo, a gente tem que cuidar disso. Nem toda produção vai ser 100% a história real. Sempre tem algumas adaptações também. Bom, então, outro conceito importante da gente saber é o de resistência elétrica. A resistência de um resistor. O que é um resistor? Por exemplo, um fio. Pode ser um fio metálico. Depende da sua espessura, do seu comprimento e da sua condutividade específica. Então, resistor. Na forma mais simples que a gente conhece ele, em eletricidade, em componentes elétricos, ele vai se parecer com algo desse tipo. Ele tem vários tamanhos. Alguns bem pequenos, outros maiores. E ele tem essas listras aqui, coloridas. E elas são diferentes conforme o modelo que você tem de resistor. Essas listras aqui, elas significam o valor da resistência. Então, vejam que aqui a gente já tem outros resistores com cores diferentes. Cada um tem um valor diferente de resistência. Quem trabalha com isso na prática, acaba sabendo. O vermelho é 2. O amarelo é tanto. Enfim. Então, o pessoal não tem escrito o valor, o número. Mas sim, essas cores que indicam isso. Aqui, claro, é um modelo. Existem outros modelos de resistores. E ali também fala que pode ser um fio comum. Também existe uma resistência em um fio qualquer. Bom, pensando então como que a gente representa em desenhos. Isso é muito importante para as nossas próximas aulas. Eu posso desenhar a resistência desta forma aqui ou desta forma aqui. Tanto faz. O Enem mostra dos dois jeitos. Então, a gente precisa saber que é a mesma coisa. Então, aqui para a gente ver um pouquinho mais como que funciona essa relação que está dizendo aqui. Depende da espessura, do comprimento e da condutividade específica. A gente tem que a resistência é igual à resistividade do material. Que é esse P aqui. Na verdade, isso não é um P. É uma letra grega que se chama Rho. A gente já viu ela em outros momentos. Multiplicado por L, que é o comprimento do fio. Dividido pela área da seção transversal do resistor. Parece que ficou difícil. Como assim a área da seção transversal? Espera aí, a gente já vai ver. Então, fios grossos têm uma resistência menor do que fios finos. Então, quer dizer que é mais fácil passar corrente elétrica por fios que são mais finos. Então, espessura. Que tem a ver com essa área. Que a gente falou, a área da seção transversal. O que é isso? Se eu pego e corto esse fio, ou se eu pego e viro ele de frente, eu vejo o quê? Um círculo. Esse fio aqui em específico, claro. Pode ser que ele tenha alguma irregularidade. Nesse círculo, eu consigo calcular a área dele. Como ele é um círculo, eu sei que eu calculo π vezes R². É só para mostrar a fórmula original que vocês veem bastante em matemática. Certo? Mas, assim, o que acontece com essa área? Geralmente, ela já vem pronta. Ela já chega para vocês a 0,2 centímetros ao quadrado. Então, esse fio aqui é um fio circular em específico. Por isso que eu coloquei essa definição. Mas não vai ser sempre desta forma aqui. Pode mudar. Então, é só para mostrar que esta área da seção transversal é quando a gente pega e vira esse fio ou faz um corte aqui no meio. A gente vê o quê? Um círculo. E é esta área aqui que a gente está considerando. Então, fios compridos têm resistência maior do que fios curtos. Então, quanto mais longo esse fio aqui, maior vai ser a resistência. E aqui está o comprimento. Que é o L que a gente colocou aqui na forma. Que está em azul. E, por último, fios de cobre têm resistência menor do que fios de aço de mesmo tamanho. Então, o que acontece? Aqui depende do material também. Então, esse material aqui em específico deste fio que eu coloquei aqui no exemplo ele é de cobre. Mas a gente também consegue passar eletricidade por todos praticamente os materiais metálicos. Mas ele não vai passar essa corrente do mesmo jeito. Ela vai passar melhor em alguns materiais. Como o cobre, por exemplo. Que a gente até usa nas nossas instalações elétricas. Elas são feitas basicamente de fios de cobre. Então, aqui a resistividade específica do cobre. É o P, o Rho do cobre. É este valor aqui. E uma coisa importante sobre a resistência elétrica é a nossa unidade de medida da resistência elétrica. Vejam aqui. Aqui também está aparecendo. Parece uma ferradurinha. Essa aqui é uma letra grega também. Se eu não me engano, é o ômega. O nome dela. Mas a gente chama esse símbolo aqui na física de ohm. Essa, então, é a unidade de medida da resistência. Que é a diferente que a gente está vendo até agora. E a resistividade do material é ohm multiplicado por metro. Certo? Então, ohm é o nome desse símbolo aqui. Então, a resistividade elétrica de alguns materiais. Então, aqui a gente tem materiais que são bons condutores. Mas vejam que a prata, por exemplo, 1,6 vezes 10⁻⁸, ela é melhor condutor do que o ferro. Que é 9,7 vezes 10⁻⁸. Lá, quando a gente falou em dilatação térmica, a gente também tinha aquele coeficiente que era relacionado ao material. E quanto maior ele fosse, mais esse material ia dilatar. Aqui é, de certa forma, o contrário. Porque a resistência, ela tem o significado de impedir o movimento da corrente. Então, quanto menor for a resistência, maior vai ser o fluxo de corrente. Então, para um material ser bom condutor elétrico, ele tem que ter uma resistência baixa. Então, valores menores conduzem melhor. Então, aqui embaixo, por exemplo, a gente tem alguns materiais que a gente pode chamar de isolantes elétricos. Mas eles ainda possuem. Vejam que daí a resistência deles é muito maior. Vejam que aqui a gente tem o quê? Um expoente negativo. Aqui um expoente positivo. Se o expoente é negativo, a gente já falou isso nas nossas primeiras aulas, este número aqui, ele quer representar um número que é muito menor do que este daqui. É muito menor, menos 8. É 0,0000... Vários zeros, tá? Até chegar no 97. Já aqui, quando o expoente é positivo, a gente tem um número muito maior do que ele realmente está mostrando aqui, esse 10 aqui. Então, é 10, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, um número bem grande. Mesma coisa acontece aqui com esses outros materiais. O vidro, o enxofre e o quartzo. Então, vejam que aqui, até a prata, é curioso que a prata é melhor condutor do que o cobre, mas a gente acaba utilizando mais o cobre nas instalações elétricas por questão de valor. Imagina se as nossas instalações elétricas fossem feitas de prata. Seria muito caro fazer essa instalação. Bom, aqui eu quero recomendar para vocês um simulador do PET, que a gente já vem usando bastante nas nossas aulas, certo? Aqui, principalmente, vocês vão conseguir ver a questão da proporcionalidade, que é bem importante. Que R é proporcional a Rho, esse P aqui. Que R é proporcional ao L, ao comprimento. Que R é inversamente proporcional a essa área aqui do fio. É bem legal, vocês conseguem mexer aqui e verificar essa variação. As letras começam a mudar de tamanho. Bom, lei de ON, então, que é o tema da nossa aula de hoje. Primeiro, a gente já falou de ON, da unidade de medida de resistência. Mas agora a gente está falando da lei de ON. Então, a gente precisa saber quem foi ON. Qual a importância dele. Ele também deu nome a uma unidade de medida. Então, George Simon ON. Ele nasceu em 1789, e morreu em 1854. Ele foi um físico e matemático alemão. Em 1817, ele foi professor de matemática nesses colégios. Que está citando aqui. Em 1852, ele tornou-se professor de física experimental. Porque ele já vinha trabalhando com a questão da lei de ON. Então, por isso que ele desenvolveu várias coisas na física. E aí ele se tornou professor também de física. E, como a gente já viu, a unidade de resistência elétrica do SI, o ON, o símbolo aqui que parece uma ferradurinha. Sempre lembrem disso. O símbolo é uma ferradura. Parece. É uma homenagem a ele. Bom, então, a lei de ON. Definição. A relação entre voltagem. Que a gente teve uma aula só sobre isso. potencial elétrico. Corrente. Então, voltagem, corrente e resistência elétrica é resumida no enunciado desta lei. Da lei de ON. Então, vejam. Corrente, potencial elétrico, voltagem e resistência. Então, ON descobriu que a corrente em um circuito é diretamente proporcional. proporcional. Então, vejam. Corrente diretamente proporcional à voltagem. Então, voltagem está aqui, na nossa forma. Estabelecida através do circuito. Inversamente proporcional à resistência desse circuito. Então, lembrem, né? Não lembra a questão de proporcionalidade, de inversamente proporcional. Sempre lembre. Se eu aumento a tensão, voltagem, a corrente vai aumentar. Se eu aumento essa resistência aqui, ela está em um denominador de uma fração. O que acontece com a corrente? Ela cai. Pensem sempre em exemplos de números se vocês têm dificuldades. Os números, eles ajudam a gente a entender, às vezes, quando a gente não lembra. Pensem assim, né? 1 dividido por 2. Qual é o valor? 0,5. Agora, pega 1 e divide por 5. Ficou 0,2. Então, diminuiu, né? Então, o meu resultado diminuiu. Então, quanto mais eu aumentar o valor que está embaixo do denominador, eu vou ter um valor maior aqui menor deste lado, tá? Então, né? Essa... Lembrando, né? Quando a gente está falando, então, do potencial elétrico, voltagem, tensão, tem vários nomes. E a gente precisa saber deles, porque o Enem, ele vai, sim, né? Ele dá várias questões com esse conteúdo e troca os nomes. Então, em cada momento, ele chama de uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que cuidar dessa pegadinha. Aqui a gente tem uma imagem que a gente pode exemplificar, né? A lei de Ohm. Então, aqui é como se a gente tivesse um cano, né? Aqui, vejam, a gente tem a corrente, por isso está escrito amp, né? Que é o ampere, tá? Então, a gente tem uma corrente, a gente tem a voltagem que está empurrando essa corrente. E o que a resistência está fazendo aqui em cima? Ela não quer deixar a corrente passar. Então, ela laçou aqui, né? E fica apertando. Quanto maior a resistência, mais difícil, né? Vai ser para a tensão, então, fazer, gerar uma corrente no circuito, né? Num fio que seja, tá? Então, vejam que a resistência, ela, a gente já falou, né? Ela está associada com aquela questão do material também, né? Então, é difícil a gente passar corrente no material que não é condutor, que é isolante, tá? E essa lei, né? Eu escrevi desta forma aqui, como ela está no enunciado, mas ela geralmente aparece neste formato aqui, tá? Lembrando que eu estou usando esse símbolo aqui, tá? Mas, às vezes, como eu já disse, pode aparecer U, né? E muitas pessoas acabam associando essa fórmula aqui com URI. URI, né? Seria uma forma, então, de lembrar, né? Um macete que se tem para esta fórmula, tá? E, geralmente, a gente usa mais neste formato aqui, nesse segundo. Aqui, né? Se a gente for, então, fazer um gráfico, a gente tem, então, um resistor ômico, que a gente chama, tá? O que isso quer dizer, né? Eu tenho uma tensão de 10, né? Se eu dividir para 0,2, se eu não me engano, é 50, tá? 10 dividido para 0,2 vai dar 50, tá? E se eu pegar 20, dividido, né? Eu venho aqui, encaixo, ó, 0,4. Também vai dar 50. Se eu pegar 30, dividido, venho até aqui, né? Encaixo aqui, 0,6 também dá 50. Isso é o que a gente chama de resistor ômico. Ele vai ter a mesma resistência, não importa, né? O tanto de corrente que eu estou aplicando ou o tanto de tensão, tá? Sempre vai ser, então, proporcional. E, às vezes, o Enem coloca gráficos, tá? Dessa, relacionando, então, usando a lei de Ohm. Então, é importante, pelo menos, vocês saberem o que é um resistor ômico. Também existe, né? Os não ômicos, que daí não obedecem essa lei aqui. Mas essa é a mais básica que a gente usa, tá? E aqui também quero recomendar para vocês o simulador da lei de Ohm. Também é do PET, tá? E a gente consegue, então, fazer essa... mexer, né? Nas duas variáveis. Aqui a gente só não consegue mexer a corrente, aqui também a gente consegue mexer, tá? E ver como é que elas variam de tamanho, né? Vejam que aqui, ó, V igual a um I pequenininho, né? Vejam que aqui o R, ele está depois do I. Mas não importa, né? Porque a gente tem uma multiplicação aqui. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês como que ele fica, né? No simulador, vocês podem brincar bastante, tá? Em casa, mexer com ele. Ó, o que acontece aqui, certo? Eu vou mexer na voltagem. Ó, aumentou. Mexeu só a voltagem, ó. Veja, ela aumentou de tamanho. Tá vendo? Aumenta aqui. Seria uma certa forma da gente, ao invés de fazer cálculos, colocar números, mostrar de uma forma mais lúdica, né? O que que aconteceria, tá? E aqui na resistência, o que que acontece se a gente mexer, ó? Também aumentou a resistência, tá? Ó, mas vejam que aqui embaixo a gente consegue ver o fio. E aí, ó, quanto mais pontinhos pretos, né? A gente tem, quer dizer que mais, né? Corrente vai estar passando por esse... Por esse fio, ó. E aqui a gente consegue ver certinho o valor da corrente. Tá? E aqui embaixo tem o valor da tensão e o valor também da resistência. E vocês podem testar, fazer o cálculo, vai dar certinho, correspondente, tá? E o simulador que eu mostrei antes também, tá? Da resistência em um fio. Ó, se a gente mexer aqui na... Olha que legal esse aqui. O que que acontece? Eu mexi na resistividade do material. O que que tá aumentando de tamanho? O P e o R, ó. Ó, se eu aumentei P, o R aumenta. Tá? Agora o comprimento. Aumentei o comprimento, o R aumenta. E a gente consegue ver o fio ali embaixo mudando de tamanho, ó, de comprimento. Vou mexer no A aqui agora pra ver o que que acontece. Ó, o que que aconteceu com o fio? Ele ficou mais grosso, ó, mais fino. E olha, vejam que quando eu aumento A, o R diminui. Diminua o A, o R aumenta. Então, fica bem mais fácil da gente entender o que que acontece. E vocês podem fazer as contas, dá pra verificar certinho. Então, pessoal, por hoje, nesta aula, a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.